Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marcelo, sou dentista do Sesc Jundiaí e vim conversar com vocês um pouquinho sobre o bruxismo e como a pandemia e o isolamento social podem interferir e até intensificar os sinais e sintomas do bruxismo. O bruxismo é um distúrbio caracterizado pelo ranger, apertar ou encostar os dentes por um tempo prolongado ou até mesmo contrações musculares sem toques dentais. Pode ser da vigília, ou seja, quando estamos acordados, ou do sono, quando estamos dormindo. O bruxismo pode levar a desgates e fraturas nos dentes, próteses, restaurações, sobrecargas das ATMs, as articulações temporomandibulares, que são essas articulações que permitem que a gente movimente a boca para falar, comer, beijar e também pode levar a dores musculares na face, na cabeça, na nuca, região cervical, podendo causar até alterações posturais. O bruxismo de vigília é muito pouco percebido pelas pessoas, porque ele é pouco intenso, mas muito frequente. Ele é associado ao estresse, ansiedade, preocupações excessivas, medos, depressão, tudo o que temos vivido nesses dias. Então, vou deixar algumas dicas para vocês. A mais importante é manter os dentes desencostados. Na posição de repouso, os dentes de cima e de baixo permanecem desencostados. Para isso, hoje existem aplicativos que emitem alertas e são bem interessantes. Você que está em home office, atividades que exigem muita concentração, mesmo você que está maratonando séries, lendo um livro, prestem atenção à postura. Mantenha os dentes desencostados. Tente controlar sua ansiedade, controlando sua respiração. Assista os vídeos do Inspira, que está acontecendo nas redes e no portal do Sesc SP. Faça uma meditação, relaxe. Se você se pegar apertando os dentes, relaxe. Enche a boca de ar, solte a mandíbula. Faça uma leve massagem com movimentos circulares nessa região, próxima a orelha. Mantenha suas atividades físicas. Aproveite os vídeos que os educadores esportivos do Sesc têm postado. Super importante, cuide da qualidade do sono. Desligue o celular. Evite estimuladores como cafeína e nicotina à noite, pois é muito importante um sono reparador para o controle do bruxismo. Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês fiquem bem. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.